Amanhã o Fortaleza enfrenta o Icasa, segunda rodada do Campeonato Cearense. Você já teve uma história no Icasa, já trabalhou lá várias vezes. E hoje o Icasa passa por um momento delicado, atrás de salário, alguns jogadores já estão deixando o time de lazeiro. Você acha que esse fator de precampo pode ajudar o Fortaleza ou pode motivar mais ainda jogadores a vencerem o Fortaleza no jogo de amanhã? Bom dia. Hoje, os problemas que o Icasa vive hoje é um fato, não é inegável. Mas, o jogo contra o Fortaleza, pela história que tem já este jogo em casa, o Fortaleza, o Fortaleza em casa, motiva qualquer jogador que esteja no Icasa hoje. Então, apesar dos problemas que eles estão passando, mas na nossa interpretação, na nossa análise, eles vêm muito motivados, porque vencer o Fortaleza, logicamente, que todo adversário quer vencer. Então, com o Icasa não é diferente. Então, nós vamos, para a Juazeiro, consciente de que vamos enfrentar um adversário que vai fazer de tudo para vencer a partida. Para não sair do bote Icasa, que informações é que você tem da equipe Icasa? Bem, a gente acompanha diariamente os trabalhos do Icasa e as informações do clube. A última informação que nós temos é que o dono de zagueiro foi pedido rescisão na segunda-feira, não faz mais parte do clube. E que o Icasa está esperando a condição de jogo do atleta Claudio Zagueiro, já que nessa função de zagueiro, eles têm o Luiz Henrique, que é da base, e tem o Claudio que está esperando a regularização, como o Giovanni também na tela esquerda. Todo treinador gosta de ter aquela dor de cabeça saudável, vai ter vários jogadores à sua disposição, principalmente jogadores de qualidade. E ontem, segunda-feira, você ganhou várias opções para o jogo de amanhã. Pio, Correia e outros mais. Você acha que isso pode ajudar, pode dar mais tranquilidade para o início do trabalho e para esse segundo jogo já? Sim, lógico que é uma dor de cabeça, é, porque até para você fazer uma relação dos atletas que irão para a jazeira, dá uma dor de cabeça, dá uma reflexão, porque vai escolher certo. E muitas vezes, você tem que optar por um ou por outro, todos com a mesma qualidade, todos com nível técnico muito bom. Mas também é positivo pelo fato de você ter opções, você não fica apenas com uma opção. Então, hoje, graças a Deus, em todos os setores da equipe nós temos várias opções e vamos escolher qual o melhor, qual a melhor equipe para iniciar o jogo, para iniciar o jogo, nesse atual momento, que vai ser o jogo contra o Ricardo. Escolher a melhor equipe, e aí você está em dúvida e onde? Sim, mas nós estamos praticamente escalados, uma dúvida no meu campo, que eu vou deixar para decidir, meu campo e ataque, vou deixar para decidir em Juazeiro, mas a equipe está praticamente escalada, a equipe vai motivada, vai consciente que dentro do Romeirão, em caso, é um adversário muito forte, e através dessa consciência, vamos fazer um grande jogo para conseguir mais uma vitória e assumir a liderança do grupo 1. Quais seriam essas dúvidas, então? Do meio e do ataque, né? Então, eu prefiro não relatar para vocês, mas vou definir o momento, lá na pregação que antecede o jogo, o mais importante, que o atleta que for escalado está preparado para iniciar a partida. Flávio, diferente de outras equipes, o Fortaleza iniciou um trabalho já em dezembro, já feito um planejamento, uma pré-temporada bem feita, você acha que esse início de campeonato cearense pode ser bastante positivo no decorrer do ano, já que o Fortaleza tem várias competições a disputar, e você já ganhou uma questão forte do entrosamento? Sim, eu acho que vai ser importante, porque você, para ser próprio de equipe, para você arrumar a equipe, é melhor você proteger e arrumar convidórias, né? Em nenhum momento longe, pelo fato de estar vencendo, que vai, digamos assim, que vai paralisar a nossa ação com relação à reflexão, análise da equipe, né? Então, é muito melhor você analisar um ambiente positivo com jogadores, com confiança para jogar, e sempre que estar analisando, porque em futebol é concorrência, né? E uma das medidas nossas, já a partir dessa semana, pelo menos uma vez por semana, vamos fazer um jogo treino contra equipes da Série A2 do campeonato cearense, né? Então, na quinta-feira, já está marcado um jogo treino contra a equipe do Itapajé, aqui no CT, justamente, para colocar todo o grupo para jogar e analisar também esse grupo ainda que não ganhou a oportunidade. Flávio, você teria um setor na sua equipe mais forte, não só em termos de qualidade, como também em opções, tem aquela maior qualidade e grande quantidade, não só a qualidade como o número também? Olha, na minha concepção, todos os três setores da equipe, o defensivo, de meio e o ofensivo, estão no mesmo nível, todos os três estão jogando com a mesma intensidade, com a mesma performance, é tanto que a equipe está conseguindo jogar, está conseguindo vencer, está conseguindo marcar gols e também não está sofrendo, né? Então, quando ocorre isso, você marca e não sofre, porque os três setores estão equivalentes. Sim, é importante o Berna voltar, além de um excelente goleiro, é um jogador muito experiente, um muito líder da equipe, que lidera positivamente, e ficamos alegres com o seu retorno, já que teve aquele acidente ali com o xilito do Guarani de Sobral, basicamente, que a princípio, ele vai manter mais a parte física, com o Iria, e o retorno mais rápido possível vai voltar a trabalhar com bola, para brigar novamente pela posição titular. Obrigado. Obrigado.